Vou Deixar Depois que a noite terminar Vou Deixar A Vida Me Levar Pra Onde Ela Quiser Seguir A Direção De Uma Estrela Qualquer Não Quero A Hora Pra Voltar Não Conheço Bem A Solidão Me Solta E Deixar A Sorte Me Buscar Eu Já Estou Na Sua Estrada Sozinho Não Enxergo Nada Mas Vou Ficar Aqui Até Que O Dia Amanheça Vou Esquecer De Me E Você Se Puder Não Me Esqueça Vou Deixar O Coração Bater Na Madrugada Sem Fim Deixar O Sol Te Ver Ajoelhada Por Me Sim Não Tenho Hora Pra Voltar Não